O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado. Manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo pra ganhar o mundo. É mostrar talento pra ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até pra fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil pra cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito. De um povo que trabalha e se dá o respeito. Que cria, transforma, fazendo o bem feito. Prazer. Sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil. Feito por você. Governo Federal.